Eles questionam pra que tanto salsina Infelizmente essa resposta eu não sei Eles reparam o easy boost nos meus pés Mas não repara os lugares que eu pisei Eu vivo em slow, low, 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 yeah Eu não mirei nessas grupos Elas vêm go, 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 yeah Elas faz blow, 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 blow em mim Eu vivo em slow, low, yeah Não só pelo personagem, além pelo artista, além pelo ator e por tudo, tá ligado? Mas é mais uma referência da atividade de treta que infelizmente vai Dessa vez não pelas mãos fascistas e mãos ruim da verdadeira polícia que nos ocorre Porém, numa mão infelizmente a doença, o câncer, o bagulho que é muito ruim Então, peço pra você, erga e eleva seus pensamentos nesse um minuto de silêncio Se você quiser, levante sua mão direito em forma de poder E continuemos lindos e lindos nesse um minuto de silêncio E continuemos lindos e lindos nesse um minuto de silêncio E continuemos lindos e lindos nesse um minuto de silêncio E continuemos lindos e lindos nesse um minuto de silêncio Aplausos x na casa WM versus ilusão Quem começa Fart 2 WM Começa 2 versus 4 vezes Eu quero ver vocês ai Quem quer batalha boa grita ZANG ZANG Yow 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 E se vocês amam essa cultura É só gritar hip hop Meu parceiro quando eu faço rima não é por Ibope E por isso que eu corri mano, freestyle não na caneta Cê veio de pateque, mas não tá ponto pra treta Nem ponto pra treta, mas você que é um pateta Então não se nega porque você não tá nesse transe Hoje eu sou a parte preta daquela corrente branca Mas você não tá dourado, contradiz seu wing yang Esse é o wing yang, pode pá, já se consome Wing yang, Scarface, nessa cena eu tô de Tony Ó, você não entende meu parceiro, né meu mano Porque pra subir na cena, nessas costas não tô montando Cê não tá montando nas minhas costas, mas nem montana Mas cê é uma Hannah Montana, desculpa filme da Disney Enquanto eu tô aqui, mas verdadeiro, já falou aqui pelos meus Aí Tony, o mundo não é seu O mundo não é seu, você falou até de Disney Mas seu fim vai ser trágico que nem do lado da cisne Ó, por isso mesmo eu vou rimando na sessão E cê não manja porque sabe que não tem improvisação Improvisação, mas eu faço das minhas virtudes Aquelas virtudes verdadeiras, então eu tô tipo um guerreiro Enquanto você não entende essas imagens Eu sou tipo um cisne, mas eu tô navegando nas nuvens, mano Nas nuvens, mano, mas você não rimou Sinceramente você perde que cê tá de caô Por isso mesmo sua ideia aqui é fraca Eu não sou Miley Cyrus, coloco Bob Marley que é pra Jamaica Foi a pra Jamaica com certeza 101 Então você tá ligado que os meninos não ramela Porque é diferente, meu enterro é tipo um blues antigo Só que geral vai tá fumando aquela vela Salve família, primeiro round pesadíssimo É, mas quando que foi Pro, pro, pro WM atacou, Zulusão respondeu E o voto primeiro vai ser da galera da internet Um minuto pra você de casa votar Bora interagir conosco Pra quem não sabe Do lado do seu chat vai aparecer uma barrinha com o nome dos dois MCs E você clica só uma vez pra escolher Pau do Gato Yau Chambra O padrinho aparece 1A0WM segunda plateia na internet Vou aproveitar que meu mano JP tá aqui Pode botar, irmão 1A0WM JP Certo? Então, terminou, começa a Zulusão Onde será? Onde será? É só o Zulusão pesado da tribo que incendeia e sem batalha Talvez! 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 É só o Zulusão pesado da tribo que incendeia e sem batalha Talvez! 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 O Bep não dá sono, tio Te mantém vivo Então entenda que cê é só de preto fruta pra poucos amigos Quando ele entra na sua mente cê se contradiz É tipo uma corrada, Valdemort sem soco no nariz Sem soco no nariz, se liga, andate no ramela Bumbef é da favela, é junta aí com cela Que a minha mão já bate, meu parceiro sem strep Dudu, eu sou MFF, dá rima a CNBS Não é MFF, com certeza sem nenhum Mas respeito o plep, no beat, paca o tum-tum MF-Dum, é não Trudão Com aquela flosada que cê fala Eita, caralho, Zulusão Eita, caralho, Zulusão Agora cê aqui, Jays Enquanto cê tá no Jays, WMP que nasce Por isso que cê não pega aqui no Brasil Cê tá ligado, rima boa, até a Laura encurtiu Até a Laura encurtiu, mas só que ela não viu Ela olhou pro seu freestyle, clap, clap e só riu Então entenda né não, cuzão Porque quando eu passo freestyle você é tipo o Miles Morales Não, não sou o Miles Morales aqui na cena Mas parceiro te bater na batalha não é problema Por isso que eu vou rimando, se consome É porque eu sou o Fat Joe, Fat Joe, Jones Fat Joe, Jones, então entenda a caminhada Pode vir, mó pretão, cê não aguenta com o tovelada Então entenda a caminhada Porque quando eu te quebro, trou, sua costela sai quebrada Ela não sai quebrada, meu parceiro, meu mano Eu mato o grande e o pequeno e o cotô que eu tô velando Ae, eu não tenho praga, camarada Então se eu vou te desculpendo, mó é de quebra Uou! Odeu! 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 Bravos! Parabéns demais, ae Sulzão, ataque WM nas respostas Geral de casa, esse é o momento Um minuto pra você aí Botar no MC que cê achou que mandou mais, certo? Ó o rodo, sumou no Lauro aí, ó Agora sim, Lauro! Fala comigo, Fat Joe! Da hora! Vamos esperar a votação da galera Depois se ele dá sua opinião aí, fechou? Aproveita esse momento e dá um salve aí pra Geralda Live É nóis! Beteira, Fiat Aí sim, mano! Tô até estranhando! Tchau! 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 E aí, como que tá aqui? Tchau! 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 Vamos falar, Lauro, quem levou o segundo round na sua opinião? Terceiro round na casa! Fares. Se você é Fares, você começar. Zuzão começa! Vai! Ele fala em voz. É geral, geral, pelo amor de Deus. E se cês ama? E se cês ama? E se cês ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hip Hop! Hip Hop! Se cês ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hip Hop! Hip Hop! Boa noite e a geral de casa, então entenda que quando eu faço freestyle não dá parça, é tio? Entenda que set é flor de bombeque, pouco pra quem ama e muito pros moleque. É muito pros moleque, porque a gente é muito rap. Eu sou cidade Tiradentes, sempre lembro do meu CEP. Por isso cê falou que hoje não dá pro parça, mas hoje eu vim de bar, então hoje não dá pro Barça. Não dá pro Barça, vou ficar tranquilo meu amigo, porque eu tô com a minha penta camuflada sem vacilo. Então cê sabe que eu puxo do açoite, mas é aquela penta camuflada, dá pro preto tá de noite. Dá pro preto tá de noite, sou branquinho e faço rima disciplina, um, dois, já assumi na neblina. Tranquilidade na cena, meu parceiro pra somar, porque se eu tô na neblina eu tô pra zabuzar. Afasta a perna pra poder ficar firmão, você não compra desnada, pé direito no X, cê cai na depressão. Então entenda né não cuzão, porque nós vem com a mesma referência antiga pra trazer só pros irmão. Referência antiga é da Caboeiro Presouro, eu tô em cima da marcação, embaixo dele é meu tesouro. Então já vou chamar, meu parceiro cê me embarca, eu não sou Jack Sparrow, mas eu tô bem pra pirata. Cê tá bem pra pirata, com certeza não incentivo, mas você se perdeu nos calendoscópios dos olhos de vidro. Então entenda né cuzão, porque você tá muito morçado, é o Jack Sparrow, não cê são. O olho tá de vidro, pode ir pra né meu aliado, porque o olho foi furado, o talarico foi cobrado. Aqui, por isso a gente vai desenvolver o tiradeus tá no fim. Tá lá Lu, quadrão, que batalha meus amigos. Esse foi o abre alas da BDA 208, eu quero saber, esse é o momento da votação, quem levou o terceiro round, certo? Bora lá, bora lá. Mas dá pra ser lucro. Hashtag BDA 208 no Twitter. Vamos tá lendo aí os tweets da galera, mano. Vamos aproveitar essa caninha aí, ó. Vamos compartilhar também os tweets da galera, se tiver um combo. No Twitter. Ai, toma. A esperança das minhas semanas chegou, o BDA 208 começou. É nóis, Helô. Helô Silva. Ó o Bruno Nascimento. Quero ver, quero ver. Sangue da hora. Ó o Larley. A minha aposta é que os ilusão levam a BDA 208. Ó o Yarley. Salve, Yarley. Parça. WM versus ilusão logo de cara. Cê é louco. É nóis, hoods. Tamo junto. Hoje vai ser foda. E aí, WM segunda plateia da internet. Vamo aproveitar agora o nosso parça JP. Fala mesmo. WM. WM, próxima fase. Tomas aí pra batalha, galera. Vocês aí que nos curtiu. Eu saí do fundo do poço. Agora eu tô subindo tipo astronauta. Eu saí do fundo do poço. Agora eu tô vencendo toda a batalha. Eu saí do fundo do poço. Agora eu tô subindo ficando em alta. Eu saí do fundo do poço. Agora minha conta cai grana alta. Quero uma corrente no pescoço. Quero uma corrente no meu poço. Ela pensa que eu tô traído.